Eu estou simplesmente arrasada, acabada como mulher. Maria do Jalapão, uma cirurgiã dentista, viu seu noivado de apenas uma semana ser abruptamente desfeito e agora está contestando a narrativa de Manuel Gomes de que tudo não passou de uma farsa para ganhar visibilidade na internet. Estou apaixonada por uma menina e ela falava em casamento. A profissional de saúde não conseguiu conter as lágrimas ao compartilhar a trágica história de amor que teve um desfecho devastador. Em meio ao seu sofrimento por ter sido enganada e excluída da vida dele de maneira repentina, ela está acusando os empresários de exercer em controle sobre a vida pessoal e as redes sociais do cantor, inclusive tendo acesso total às suas contas bancárias. Estou me sentindo acabada psicologicamente, tendo crise de ansiedade, não estou sabendo o que está acontecendo. Depois de tudo isso, de me sentir amada, de me sentir a mulher mais feliz do mundo, com a maior esperança do mundo de casar com o homem dos meus sonhos, porque ele me tratava como uma princesa, e de ele dizer para o Brasil inteiro que eu era a mulher da vida dele, como tem em várias postagens, eu falei para ele que teria uma condição, porque o povo estava me batendo muito na internet, eu falei para ele pedir para os empresários dele mostrar os contratos e mostrar tudo que ele tem da monetização do Instagram, do YouTube, do Spotify, porque ele não sabe quanto é que ele ganha de nada disso, ele não tem escritório dele mesmo por dinheiro passar para lá não, cai tudo na conta de outras pessoas e as pessoas pagam ele. Simplesmente, depois disso eu estou tendo dificuldade de falar com ele, passou o dia inteiro com o telefone desligado, manda mensagem, não me responde, liga, desliga na minha cara, um cara que estava fazendo declaração de amor, declaração de amor, do nada simplesmente sai uma matéria dizendo que é uma farsa, que é um marketing. Eu não recebi dinheiro nenhum por isso, eu estava fazendo amor com ele, eu estava com ele, com o homem, como mulher, tendo vida marital, dormindo junto, fazendo amor, acordando junto, fazendo planos para a vida, fazendo inclusive plano, ele querendo ter filhos comigo, né, inclusive eu fui até no ginecologista para ver a respeito disso aí se eu posso ter filho ou não, porque o sonho deles quer ter um filho, quer ter filhos, e assim, eu estou simplesmente arrasada, acabada como mulher e eu fico me perguntando quantas marias no mundo tem que são enganadas por homens, como eu estou me sentindo enganada. Se inscreva no canal e ative o sininho e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.